E na palavra com o presidente desta segunda-feira, o deputado Adhemar Traiano falou sobre a exposição que está no espaço cultural da Assembleia e fala da tragédia de Hiroshima e Nagasaki. Aqui é um centro cultural, né? Nós, desde que assumimos a Assembleia, abrimos esse espaço para que se oportunize a chance de todos os nossos artistas paranaenses possam vir aqui apresentar. No caso dessa exposição de hoje, ela tem um significado que extrapola, com certeza, toda e qualquer iniciativa da Casa, porque isso é um fato mundial e nada melhor do que também darmos a condição de mostrarmos toda a tragédia ocorrida no passado e que ela é lembrada por todos os brasileiros e mundialmente. O presidente também falou que nenhum deputado que é candidato às prefeituras de todo o Paraná pediu licenciamento ainda. Nenhum parlamentar até o presente momento me solicitou licença. Espero que possam, quem sabe, ainda apresentar, mas até o presente momento ainda nenhuma iniciativa aconteceu. Com a licença não é chamado suplente? Não, a licença é só de 121 dias para ser chamado suplente. Caso contrário, é uma licença para atendimento de ordem pessoal e aí o que o parlamentar deixa de receber é o seu salário. Mais informações você consegue através do nosso site www.alep.pr.gov.br e também acessando as nossas redes sociais. E aí